Fala meus amigos, Cristian Santos escapelando cripto, olha só, vídeo novo estilo das antigas para responder uma dúvida sobre mineração de criptomoedas aqui do Maurício Freitas, mas é o seguinte, talvez eu vou acabar desmotivando você Maurício, porque cara, esse talvez tenha sido um dos piores investimentos que eu fiz na minha vida, por quê? Porque eu tenho bastante dinheiro teoricamente investido num equipamento que perde capacidade tecnológica de forma muito rápida, já ouviu falar na lei de Moore, onde lá nos anos 90 ele disse que a velocidade dos processadores iria dobrar a cada um ano e meio, cara, eu acho que isso já caiu há muito tempo, então o que acontece com mineração de criptomoedas, por exemplo, é que o equipamento que você compra, ele fica defasado de uma forma muito rápida, então você perde capacidade de gerar dinheiro de uma forma muito rápida. E eu estou gravando aqui a tela do meu telefone para poder compartilhar com você também, justamente essa análise que eu vou fazer aqui rápida para poder te mostrar que não vale muito a pena minerar. Olhando aqui justamente a KD Box Pro da Gold Shell, que minera o algoritmo da cadena, que tem uma capacidade aqui de 2.6 Terahertz por segundo e consome apenas 230 watts, tem um baixo consumo. Realmente, eu estou deixando aqui o valor de eletricidade a 0.12 dólares, que não é exatamente o que eu tenho aqui, o valor que eu pago atualmente é mais alto, mas eu lembro de ter medido, através do gelatório gerado aqui pela companhia de energia, quanto é que eu estava gastando com essa mineradora. E na época, dois anos atrás, era ali na casa dos 20 euros por mês que eu estava consumindo de energia utilizando essa mineradora o dia inteiro. Agora, o que acontece atualmente, eu já não ligo essa mineradora o dia inteiro, porque o custo de eletricidade aqui na Europa subiu drasticamente, passei a ligar bastante. Ultimamente, que tem feito sol, e aí eu tenho um painel solar aqui, eu tenho 10 placas de painel solar, e durante o dia que o que é gerado, o que é consumido direto, eu não pago nada. Então, isso cai um pouco o meu custo de energia. Em compensação, óbvio, eu tenho outros aparelhos aqui em casa, então eu acabo consumindo mais. Enfim, no relatório, tem dia que eu consumo mais, tem dia que eu não consumo mais, enfim. Geralmente, no verão, esse painel solar, ele me ajuda muito. Ele está começando o verão aqui na Europa, está perto, pelo menos está fazendo mais sol aqui agora. Então, agora eu estou deixando essa mineradora ligada mais frequentemente para poder minerar, cadear. Mas, no entanto, não tem sido, há muito tempo, não tem sido lucrativo deixar a mineradora ligada, porque, se você olhar aqui, você vê que ela tem gerado apenas 6 dólares por mês de rendimento, mas ela consome 20 dólares, então não faz nenhum sentido deixar a mineradora ligada. Eu só estou deixando ligada aqui por causa do painel solar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, eu comprei essa mineradora há dois anos atrás por mil dólares, no final da história eu gastei 1.500 dólares, porque eu não tinha uma fonte, aí eu comprei uma fonte que ligava quatro mineradoras, né, já custou 200 e poucos dólares, e aí tive que pagar imposto de importação aqui, mais uns 200 e poucos dólares. No final da história, na brincadeira, saiu por 1.500 dólares. Eu nunca recuperei esse dinheiro. O que eu tenho de cadena hoje na minha exchange, né, equivale ali a uns 300, né, 300, já passou de 300 dólares que a cadena, quando a cadena teve um pico agora, né, mas equivale ali cerca de 300 dólares. Então, ou seja, eu gastei 1.500 e até agora estou bem longe de recuperar o meu dinheiro investido, beleza? Então, eu acho que mineração é um negócio que não vale a pena, porém, a única forma de fazer valer a pena, talvez, né, algo que eu pensei em fazer, mas aí eu desisti, fui para um outro caminho, né, mas talvez a forma de fazer valer é você comprar mineradora, se preparar para comprar várias mineradoras ao longo dos anos, que aí você vai fazer preço médio ali no que você está pagando por ter a hash, porque, por exemplo, se você for no site da Gold Shell agora, você vai ver que uma mineradora aqui, com o dobro da capacidade dessa aqui, da KD Box Pro, está custando apenas, está custando apenas 180 dólares, cara. Então, eu pensei em comprar essa mineradora aqui para poder fazer um preço médio, drástico ali, pago por ter a hash. Paguei um valor aqui 5, 6, 7 vezes maior do que está aqui agora, eu poderia simplesmente triplicar, né, adicionar mais 5 TeraHash na minha capacidade de mineração, por apenas 200 dólares, teoricamente. Ia gerar agora o triplo de KDA que eu gero por dia, mas moral da história, eu meio que desisti da mineração comprando equipamento, porque ele perde valor muito rápido, né, e você não preferir pegar esse dinheiro e colocar diretamente na cadena. Em vez de gastar 180 dólares numa mineradora, que daqui a pouco ela vai ficar inviável, né, ela nesse momento continua inviável, né, é melhor talvez pegar esse dinheiro, compra tudo de KDA, de cadena, e vamos ver o que acontece, né, é melhor você tentar ganhar dinheiro com ativo, você pode vender a qualquer hora, tem muito mais liquidez do que esse equipamento aqui, né. Agora, a forma que eu tenho, talvez aqui, de sair do prejuízo, é quando o preço do ativo voltar a subir, eu vendo as moedas que eu acumulei, vendo também o próprio equipamento. Quando essa mineradora aqui passar a ter um resultado positivo, o preço dessa mineradora lá no site da Gold Shell também vai aumentar. Então esse preço atual de 180 dólares talvez seja até uma oportunidade para quem quer começar, né, começar com 180 dólares talvez também não seja algo tão arriscado, né, você não tá perdendo tanto caso dê errado. Então, talvez valha a pena arriscar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um negócio que demora muito para poder se pagar e talvez você consiga fazer muito mais dinheiro fazendo trade, né, com esse capital. Agora, eu também devo lembrar que essa mineradora, quando eu comprei também, gastei 1.500 dólares nela, né, eu devo lembrar que a maior parte do dinheiro que eu utilizei para comprar essa mineradora veio de trade de futuros que eu fazia na época, né, e aí eu tava nessa ideia de fazer lucro em futuros e tirar daquele mercado ali e colocar em outro lugar. Então eu coloquei na mineração, que é um outro mercado tão arriscado quanto futuros, né, pelo meu resultado negativo. Então eu não recomendo mineração de criptomoedas, a não ser que você tenha um plano de expansão onde você vai acompanhar, né, a evolução tecnológica e aí você vai poder sempre fazer mais moedas, né, vai produzir mais moedas durante o dia, enfim. Agora tem outro ponto também que é a questão do custo de energia, né, como o custo de energia aqui na Europa subiu bastante, passou a não compensar, né, minerar. Acho que vale a pena se você tiver um custo de energia baixo, vale a pena se você conseguir fazer essa expansão ao longo do tempo, e adicionando mineradoras pra poder fazer preço médio ali na sua capacidade de mineração. Cara, e o pior é o seguinte, o pior é que eu tive um amigo, né, o Alexandre, que ele me falou, cara, mineração é uma furada. Ele tentou minerar Ethereum, né, lá em 2017, comprou equipamento, montou máquina, placa de vídeo pra caralho, e ele passou por isso. Até chegou o momento que ele achou, cara, deixa eu vender essas placas aqui e tentar recuperar meu dinheiro, porque é porque cada vez mais pessoas entrando na mineração faz com que a capacidade da rede aumente drasticamente, né, e tem ali mais pessoas agora pra poder receber aquela recompensa gerada pela mineração. Então é complicado. Pra você receber mais recompensa, você precisa ter o equipamento mais foda possível, e aí é nesse momento que se torna caro minerar, né, ou você fica pra trás muito rápido, e aí, enfim, você acaba perdendo dinheiro. Porém, a única ressalva é que nesse momento, como o mercado saiu de uma época aí de baixa, eu tenho acompanhado os preços da Gold Shell, o que eu posso dizer é que esses equipamentos estão com preço baixo, né, pode ser que venha subir no futuro, porque a minha mineradora, inclusive, né, quando eu comprei por mil dólares, eu achei que eu tava fazendo um puta negócio, ela custava sete mil dólares há seis meses antes da minha compra, então eu pensei, caralho, excelente oportunidade, mas a verdade é essa, que em seis meses ela já tá obsoleta, ok? Então é isso, curtir o vídeo, aperta aí, curtir, se inscreve no canal, abraço, fui, tchau!